Caros alunos, sejam bem-vindos de volta aqui, continuando a RDC 222. No vídeo passado, na aula passada, nós falamos sobre abrangência. A gente está no capítulo 1 e a gente estava falando sobre abrangência. Quais são os estabelecimentos que tem que se criar, tem que obedecer essa RDC. E agora, ainda dentro do capítulo 1, nós vamos falar sobre as definições. O que são essas definições? Nesse artigo são apresentadas as definições de termos-chave utilizadas no corpo da norma. Devem sempre ser utilizadas como referência durante a leitura da norma para ajudar a interpretação. Ou seja, tem vários conceitos que ele traz aqui, gente, são muitos conceitos. Eu nunca vi uma questão pegando esses conceitos da RDC 222, eu nunca vi. Mas da Política Nacional de Resíduos, eu já vi questão que eles vão em cima dos conceitos, das definições. Aqui um exemplo. Tu vai lá e vai enumerando assim. Então, a gente está aqui no conceito 25. Eu acho que são mais de 30 conceitos. Por exemplo, fonte radioativa selada. Aí lá na frente a gente vai ver e fala sobre a fonte radioativa selada. E aqui no conceito ele diz o que é perante a RDC 222. Fonte radioativa encerrada hermeticamente em uma cápsula. Ou ligada totalmente a material inativo envolvendo como chumbo, esse tipo de coisa. De forma que não possa haver dispersão de substâncias radioativas em condições normais e severas de uso. Por exemplo, ficha de informação de segurança de produtos químicos. É um outro conceito. Equipamento de produção coletiva. O que é o EPC para a RDC 222. Então, o que eu recomendo? Vocês vão ter que fazer uma leitura. E prestar atenção naqueles conceitos que são parecidos. Porque eu acho que esse pode vir na prova. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, lá pelas tantas, vários conceitos, né? Aí tu vê um conceito assim, olha. Armazenamento interno. Aí tem outro conceito. Armazenamento temporário. Tem o armazenamento externo, que ele é mais fácil. E tem o acondicionamento. Isso aqui, gente, é prato cheio para fazer uma questão. Então, quando você vê conceitos assim que são muito próximos, a gente tem que estar atento. Tem que estar ali e entender exatamente o que é cada um deles. Quer ver? Bora ver aqui. Armazenamento interno. Guarda de resíduos contendo produto químico ou radioativo na área de trabalho, em condições definidas pela legislação e normas aplicáveis a essa atividade. Ou seja, isso aqui é armazenamento interno. Então, armazenamento interno aí trata de produto químico. A gente tem que lembrar a classificação, né? Vou fazer um B aqui. Meu B ficou meio torto. E radioativo. Então, o que for químico, radioativo, ali na área de trabalho, tu chama de armazenamento interno. Agora, bora ver o armazenamento temporário. Guarda a temporária de coletores de resíduos de serviço de saúde em ambiente próximo ao ponto de geração. Visando agilizar o coletor, a coleta no interior das instalações e otimizar o deslocamento entre o gerador e o ponto destinado à prestação para a coleta externa. Isso aqui são conceitos muito próximos. Se vier, nós que estamos estudando, nós vamos acertar. Mas, por exemplo, quem não está estudando, cai isso aqui. A pessoa pode tranquilamente errar. Olha o acondicionamento. O ato de embalar resíduos segregados em sacos, recipientes que evitem vazamento, quando o couber, sejam resistentes à ação de apultura, ruptura e tombamento, e que sejam adequados física e quimicamente ao conteúdo acondicionado. Então, assim, dê uma lida, prestem atenção nesses que são parecidos, vou marcando no texto lá. Não acho que você precise fazer um resumo dessa parte, mas esses que são parecidos eu chamo a atenção, para a gente tomar cuidado. Vamos seguir. Bem, aqui a gente entra no capítulo 2. Capítulo 2, termina o capítulo 1, né? O capítulo 2, ele trata especificamente do plano de gerenciamento de resíduos. Aqui, plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Aí ele vai lá, artigo 4. O gerenciamento de resíduos deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais, da capacitação dos recursos humanos envolvidos. Aí, olha só, todo serviço gerador deve dispor de um plano de gerenciamento de resíduos, que é o PGRSS. Observando as regulamentações federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal, ou seja, o plano dele. Tem que estar de acordo com essa resolução, RDC-222, mas também com as outras regulamentações, como mostrei lá na nossa primeira aula, no primeiro vídeo. Tem várias regulamentações que se relacionam com o gerenciamento de resíduos. Digamos que tem uma lei municipal, um exemplo, né? Digamos que tem uma lei municipal que estabelece que o transporte de resíduos em serviços de saúde seja apenas no horário noturno. O município pode estabelecer isso, né? São regras. Aí, o plano do gerador tem que estar de acordo com o transporte externo, né? Ocorrendo apenas no horário da noite, no horário noturno. Certo. O gerenciamento dos resíduos constitui-se um conjunto de procedimentos, vamos acompanhar a leitura aqui, gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar ao resíduo gerado o encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, preservação da saúde, dos recursos naturais e do meio ambiente. Todas as etapas, tudo tem que estar aqui no plano. O que é o plano? O plano de gerenciamento dos resíduos é um documento que aponta... Um momento. É um documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo de resíduos sólidos que correspondem às etapas. Aqui está todas as etapas, segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta interna e transporte externo. Destinação e disposição final ambientalmente adequada. Aqui, depois, a gente vai estudar cada uma dessas etapas. A gente vai falar para vocês, mas todas elas têm que estar descritas... Aqui, descrei todas as etapas. Todas elas têm que estar descritas no plano de gerenciamento. Ok? O plano de gerenciamento deve contemplar medidas envolvendo o coletivo. Medidas de envolvimento coletivo. O que ele quer dizer com isso? Vou ler aqui. O planejamento de programa deve ser feito em conjunto com todos os setores, definindo-se responsabilidades e obrigações de cada um em relação aos seus riscos. A elaboração, implementação e desenvolvimento do plano deve envolver setores de higienização e limpeza, CCIH ou comissões de biossegurança, os serviços de engenharia, segurança e medicina do trabalho. Ou seja, você vê que a legislação foi feita e pensada por uma instituição grande, por exemplo, um hospital de grande porte. Então, nesse hospital, todos os setores têm que estar envolvidos na implementação e desenvolvimento do plano. Que vocês vão ver lá, por exemplo, que o transporte interno. O transporte interno, só para dar um exemplo, não pode ocorrer no mesmo horário o transporte de alimentos. Então, o setor de nutrição tem que dispor quais são os horários para combinar que coincidam com o transporte de resíduos. Assim como o medicamento também. Lá na frente, eu ainda agora falei para vocês que todo gerador tem que dispor, né? Mas aí a gente tem aqui, gente, uma exceção. Que é o gerador que gera resíduos do grupo UD. Se eles gerar exclusivamente. Aqui a palavra exclusivamente, tá? Resíduos do grupo UD e não precisa ter um plano. Ou seja, esse plano pode ser substituído por uma notificação. Ele vai fazer um documento notificando a vigilância sanitária local, né? De que o seu estabelecimento gera apenas resíduos do grupo UD. Como a gente já viu, como você já sabe, o resíduo do grupo UD é o resíduo comum, né? Que não oferece risco como papel, vidro, resto de alimentos. Eu estudo isso aqui em grupo UD. Então, ele não precisa ter um plano. Isso aqui, gente, é uma coisa nova essa exceção. Isso aqui não tinha na RDC 306. Mas, eu imagino que o pessoal devia ligar pra lá, pra Anvisa, né? Olha, aqui o meu consultório só gera papel. Só o grupo UD, a gente precisa ter o plano. Aí, o que eles fizeram? Adicionaram isso na legislação. Aí, aqui em azul, o comentário deles, né? Eles dão um exemplo. Por exemplo, em serviços como o consultório de psicologia. Por exemplo, onde há apenas geração de resíduos do grupo UD. E, seguindo as normas locais, caso exista o plano de gerenciamento de resíduos, pode ser substituído por uma declaração ou um documento que informe as autoridades competentes que aquele serviço só gera resíduos do grupo UD. Ok? Isso aqui é novo. Acredito que pode ser facilmente uma questão, né? Se a pessoa estiver desatualizada, vai lá e marcar que todos os resíduos, todo mundo precisa. Então, quer dizer, todos os geradores precisam, mas não. Aquele que gera apenas, o grupo UD, não precisa. Sim, aí tem lá outros pontos. Caso o serviço gerador possua instalação radioativa, adicionalmente deve atender as regulamentações. Do SENEM, isso tem que estar constando lá também. Aqui eu quero destacar uma coisa, né? Que isso aqui eu não recordo se tinha antes, mas é uma coisa que eles gostam de pedir, por exemplo. Aqui no inciso 3, os novos geradores de resíduos, ou seja, você acabou de inaugurar uma farmácia. Aí você vai ter um prazo. Esse prazo é de 180 dias. Vou marcar aqui. Marquem isso aí. Você pode cair na prova. Ou seja, um gerador novo, a partir do primeiro dia de funcionamento, ele precisa, ele tem 180 dias, 180 dias para apresentar um plano de gerenciamento de resíduos. Tá ok? Aí ele recomenda que já se apresente no primeiro dia, né? Porque, teoricamente, a partir do primeiro dia de inauguração já passa a gerar resíduos. Mas aí eles dão esse prazo, que é de 180 dias. Eles não podem pedir isso, viu? Então, muito cuidado. Vou fazer um asterístico aqui. Isso aqui vai ter que estar lá no seu resumo. Qual o prazo? Ou então ele vai falar, ah, o gerador novo tem o prazo de 90 dias. Não. Questão falsa. 180 dias. Aí no plano, aí vocês vão estar lendo lá o capítulo, você vai ver que ele é cheio de coisas, cheio de detalhes. Eu peguei alguns pontos aqui pra gente dar uma lida e comentar com vocês. Ou seja, o plano tem que estimar a quantidade de resíduos. Ele tem que, lá no plano, ele tem que dizer, olha, no setor tal, na enfermagem, vai ser gerado o resíduo do grupo A, em torno de 10 quilos, alguma coisa assim. Então, ele tem que estimar esse valor. Conforme classificação anexo. Aquela classificação A, B, C, D. Ah, no setor tal não será gerado resíduo do grupo B. Apenas grupo D na quantidade X. Então, isso aqui tem que estar lá na norma também. Como eu falei antes, tem que descrever os procedimentos relacionados ao gerenciamento. Aqui são aquelas etapas, né? Geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, o armazenamento, o transporte, o tratamento, a disposição final ambiental. Então, tem que estar muito bem identificado. O horário, qual a rota que ele vai seguir, quem são os profissionais. Tudo isso tem que estar muito bem descrito. E está em conformidade com as ações de proteção à saúde pública, do trabalho e do meio ambiente. E está em conformidade com a regulamentação sanitária e ambiental. Bem como as normas de coleta e transporte de serviços locais de limpeza urbana. Já vi isso aqui lá em frente. Lá no tópico 5, ele fala que quando aplicável, contemplar procedimentos locais definidos pelo processo de logística reversa para diversos resíduos. A logística reversa vai se aplicar ao resíduo grupo D. Que trata sobre aqueles resíduos não infectantes. Mas, o que é a logística reversa? Ele traz lá nos conceitos. Vou ler aqui para vocês. Logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Isso aqui já aparece na Política Nacional de Medicamentos em 2010. Lá na Lei 12.305, ele já fala de logística reversa, que é no artigo 13. E tem um decreto que só fala de logística reversa, que a gente vai estudar, que é o 9.177. Em outras palavras, eu vou dar um exemplo para a gente entender rapidamente. Logística reversa, a gente ouve muito falar hoje em dia. Por exemplo, a bateria de celular. Essa bateria que depois que ele tem um desgaste, ela tem que voltar para o fabricante. As pilhas, elas têm que voltar para o fabricante. Aí o fabricante, ele é responsável. Ou ele reaproveita, ou que não for reaproveitável, ele tem que dar o descarte ambiental adequado. A gente vê um movimento assim também, né, em relação aos medicamentos. Historicamente, o medicamento que sobra tem que voltar para o caso para a indústria ou para a farmácia. Descrever ações, a serem adotadas situações de emergência. Então, aqui outros pontos que tem que ter lá. Assim, a gente tem que ter muitos pontos, né. Eu não tenho como pegar todos, então vou desquetacando alguns. Além das etapas, aquelas etapas do gerenciamento que eu falei para vocês. A gente tem que ser situações de urgência, emergência, o que deve acontecer em caso de acidente. Descrever medidas preventivas e corretivas por controle de vetores e pragas, incluindo tecnologia e periodicidade de sua implementação. Ele deve apresentar um documento comprobatório. É assim, ele tem que fazer a capacitação dos funcionários. Mas, além disso, ele tem que comprovar que ele está fazendo os treinamentos de capacitação. Então, ele tem que ter um documento. E esse documento tem que ter lá no plano de gerenciamento de resíduos. Então, ele tem que apresentar cópias dos contratos dos serviços e da licença ambiental das empresas prestadoras de serviços para a destinação dos resíduos. Olha o que ele fala lá. É imprecedível para o serviço gerador contratar empresas legalizadas que prestam serviço e coleta a destinação aos resíduos de saúde. E aí, ele sempre cita a lei 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos. Que dispõe-se a Política Nacional de Resíduos. E a Lei de Crimes Ambientais. São claras quando dizem que o gerador é responsável pelo resíduo gerado e disposição final. Quando eu vejo essa parte aqui, eu lembro de um caso que aconteceu aqui em alguma cidade do interior do Pará. Na verdade, eu nem sei, não me lembro qual é. É que a prefeitura, o hospital municipal da prefeitura, tinha contratado uma empresa para dar o destino final. Aí, o que aconteceu? A empresa, a incineração, né? Falava que é incinerar. Ao invés de incinerar, não. Ela estava jogando lá, no lixão. Aí, denunciaram. Aí, já viu aquela confusão. Joga para cá, joga para a empresa. Aí, eu lembro que apareceu o diretor lá. Ele falando, não. A responsabilidade, ela não é nossa. É da empresa. A gente contratou a empresa. E, na verdade, eles são responsáveis. Na verdade, não, né? Olha o que diz a lei. O gerador é o responsável. Ou seja, ambos serão responsabilizados pelo acontecido. Tanto o gerador quanto a empresa. Apresentar documentos comprobatórios de operação de venda ou doação destinada à recuperação e à reciclagem. A compostagem e a logística reversa, quando acontecer esses casos. Esses documentos que eu falei agora estarão lá por, no mínimo, cinco anos, né? A gente sabe que todo documento, basicamente, é cinco anos. Então, dificilmente vai questionar isso aqui. E o que ele diz? O plano deve estar disponível. Ele é público, tá? Tanto por meio físico como eletrônico. Para que possa ser consultado por todos aqueles envolvidos no processo de implementação, de implantação e implementação. Bem como os pacientes, público em geral. Uma forma de mostrar à sociedade que aquele serviço está preocupado. Não só em cumprir as normas legais, mas também em proteger a saúde humana e meio ambiente. O serviço gerador, o serviço gerador, ele é o responsável pela elaboração do plano de implementação. Implantação, implementação e monitoramento. Mas aí eu botei aqui essa observação, porque tem uma coisa nova, que eu não tinha a 306. Que é o seguinte, a elaboração, aqui acompanha comigo, a elaboração, implementação e monitoramento do plano de gerenciamento de resíduos pode ser terceirizada. Antigamente não tinha isso anteriormente, entendeu? E hoje pode ser terceirizada. Isso é uma novidade que a RDC2 nos trouxe. Até em acordo com a lei de terceirização. Tá ok? Seguindo. Ou seja, a empresa pode contratar um serviço, o serviço gerador, o gerador hospital, outra empresa pode contratar uma empresa terceirizada, até mesmo um profissional autônomo. Um profissional autônomo para realizar as etapas do gerenciamento. A vigilância local nas inspeções de rotina deverá verificar se as etapas são realmente feitas no serviço. Analisar o tipo de vínculo profissional ou empresa terceirizada, de forma que ache a possibilidade de responsabilizar todos, caso ocorra alguma intercorrência. Os estabelecimentos geradores podem contratar outros prestadores para realizar serviços de limpeza. Isso aqui acontece, né? A gente coleta de resíduos, tratamentos, expulsão final, comercialização de materiais recicláveis. Então, existem outras empresas envolvidas, tem que estar tudo documentado. E, assim, ambos vão ser responsabilizados criminalmente, caso não seja dado descarte adequado àquele resíduo. Bem, a gente finaliza aqui, né? Posteriormente, a gente vai estar postando outro vídeo, porque a gente vai entrar no capítulo 3, que já são as etapas. Então, bom estudo aí para todos. Bom trabalho. Não se esqueça de fazer o resumo de vocês.